E aí, é que eu estou também. Mais um vídeo da minha série AZ. O cara me fez o favor de banir Posseidão. Eu banei Assol. E hoje eu vim jogar de Odin. Maraca, né? Wtf. Vamo lá. O pet não chegou ainda então. Vou de Odin Capita. Senão eu estaria indo de Odin Anjo. Agora o Odin tem a skin de Anjo e Capita, né? E Panda. São os três níveis da bondade. É o mesmo cara da última partida? Primeiro, Capita é o maior mal possível. Depois, Anjo é o bem. E o Panda é o maior bem possível do mundo. Pô, acho que eu me fodi. Porque a Aracne, eu acho que ela é boa contra a Miri, se não me engano. Obviamente, ela é melhor contra a Miri do que... Do que contra... God Ranger, né? Opa, minha... Dois em duas vezes, vou... Colocar quick. Eu falei, minha conta agora tá inteira no instant cash, mas tem skill que não vale a pena eu colocar no instant cash. Tipo, minha 3 é de boa, minha ult... Eu tô com medo de errar ela por causa do instant cash, então melhor não. Não é bom eu pular nela aqui, porque ela simplesmente vai me foder e ela tá de All Heals Blaster também. Pulei sem a... Pulei sem a... Pulei sem o Shield mesmo, pra quando eu caísse eu tiver a Shield. Porque ela é mais do que ela me pokeou, né? Peguei 15 stacks do meu... O Attacker's Blessing, ela tá de Shell, eu também tenho. Opa, opa, lagou aí, lagou aqui. Eu errei dois Minions, meu Deus, são merda, meu irmão. Ai, não queria tomar essa porra. Eu queria que o Minion tancasse essa porra. Cuidado aqui, a Lak'n ativou as mãozinhas, fodeu teu cu. Daqui, a All Heals tá avançada, não tem nem skill de volta ainda. Tô colando sem o Shield mesmo, porque ela tá em casa a skill dela. Mas cara, ele errete meu Shield igual a água, né? Só essa vagabunda. Como é que eu tinha arqueiro ali? Pai da Body Block. Não, pulei sem Shield! Meu Shield sumiu, ele usou o Shell. Ok, WTF? Meu Shield sumiu, eu não usei o Shield antes de pular, eu teria matado agora se eu tivesse usado o Shield antes de pular. Ai, caralho, que danão da porra. Vou entrar aqui e vou dar B. Precisa trans mesmo? Porque eu quero bater muito. Talvez eu tenha que fazer build attack speed, velho. Porque aqui tá uma build power que eu montei, mas aqui embaixo eu coloquei uma Cataninha, uma Quin Size, pra caso alguma partida eu tenha que fazer attack speed. pode que eu ult e ela sai da minha ult com a ult dela, né? Valeu a pena? Valeu a pena, Arachne? Valeu a pena nesse Red? Então valeu a pena, Arachne. Me deu um stack da minha passiva ainda, que dá quanta de power? Não, a passiva tá aqui. Me dá 5 de power por stack, então eu já tenho 5 de power, mas... Não, eu tô arranhando a wave com minha skin! Eu sou merda, velho, eu sou merda, filho do mundo! Escolha esse blue aqui, que você tá sem ult, você tá sem Shell. Eu tenho Shell ainda, vou até usar a pote de vidro só pra garantir, caso ela venha aqui. Choveram isso aqui mais do que ela, né? Pau! Tocar a cabeça com ela não é grande ideia, né? Ou será que é? Aranha do demônio! Sai! Tá me seguindo ainda essa aranha? Ah! Não tem aranha, não tem aranha, não tem aranha, não tem aranha, não tem aranha! Ah! 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 Pula, filha da puta! Uh, missão completa! Ai, vai roubar meu buff, filha da puta! Roubei meu buff dele da toa! Caralho, eu consegui fugir, não tem no bota. Mas eu tenho, não tem no bota, mas eu tenho bolas, não é mesmo? Hehehe! Ai, caralho! Ai, caralho! Como é que eu quero ficar aqui? Cara, essa wave aqui de mastodontica, peguei 6 stacks aqui só de zoas. Vou ser a ult dela usando a minha ult. Minha ult no começo do jogo, o tempo dá mais baixo que o lado dela. Tem que ter quantos de cooldown? Eu tô com 20 de cooldown no momento, minha ult tá botando a cada 1 minuto. Eu nem vou perder parte da wave aqui, acho que tem uns 3 ou 4 minis ali perto. Fala da Elite Game, velho! Elite Game, a Arachne vai me comer vivo, velho! Ela vai meter uma King Size ali, vai meter... King Size, vai fazer o Exec também... Eu vou começar fazendo build de power, se der merda eu faço attack speed. Acho que é o único jeito de eu virar... E talvez... Ah, mas é trans? Trans na Arachne é bom? Quem é minha Arachne me responde essa pergunta. Ai, 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 ai! Tem que fazer Brawler também, ela tá segurando muito. Minha ult falta em 5. Posso usar a minha ult tanto pra fugir dela, quanto pra tentar foder com ela. Tipo assim. Aqui ela usou Shell. Fala que a 1 dela cura muito, né? Ela não usou dentro da minha ult, então não aplicou anti-healing nela. Não. Não vale a pena. Ai, ai, papai! Sai, demônio! Ela fica muito mais louca quando ataca essa porra! Sai, filha da puta! O cara tá com mais vida do que eu já! Sai, filha da... Meu Deus! Essas arinhas não tem cooldown não? Não tem cooldown não, filha da puta! Não tem cooldown não, filha da puta! Não tem cooldown não, filha da puta! Não tem cooldown não! Não tem cooldown não! Não tem cooldown não! Que merda! Eu tinha Shell ainda, podia ter usado Shell ali tranquilamente no mamilo! Não, filha da puta! Que... Porra! Eu tô meio fudido aqui, esse pá. Não, vai embora, eu não fiz nada, acho que trans não é uma boa ideia na arachnid, sei lá, eu não jogo de arachnid, então responda ai, eu usei a arachnid da vida, falow Sai sua porca, sai sua merda Era tudo um plano, era tudo parte do meu plano de farmar meu blue Pode ficar brincando com a IV que eu vou fazer minha defesinha ali Depois da defesa eu vou ter que fazer um brawler, mesmo minha ult cortando o healing dela não tem minha ult toda hora na fight, então vai ser bom E da penetração, da power, acho que eu não vou fazer gelton nesse jogo, eu devo fazer alguma outra coisa Cadê aqui sua piranha? Calma aqui na sua cabeça vagabunda Não tem ult, estou tentando notar aqui Cadê seu deus agora? Cadê seu deus agora? Ah, filho da puta Acho que meu pulo já limpa, não preciso usar o cheiro pra dar o pulo Tá gravando? Tá gravando Eu já perdi gravação que ficou boa e agora fico meio nessa cabeçada assim Igual o X, o X também fica assim toda hora quando ele tá gravando No meu caso foi uma partida que eu ganhei e foi longa, eu não tava gravando No caso o X foi como ele perdeu e ele tava gravando e o negro ficou chorando O que que tem perder também, né velho? O negro fica chorando Ai, ai, ganhei de tal pessoa, ganhei do X, ganhei do X também, ganhei do Nicorazo Qualquer grande coisa de ganhar é da gente, velho É só play Slow Vai fora minha vagabunda Sua vagabunda Pimba Toma Brinca Vem Vem em cima, filho da puta Vem em cima Vem com esses peitinhos Opa Vai ativar a mão ali no cara vai não Pau Vem Cai em mim Duvido você cair em mim Ah, tu não vai voltar, minha filha Você não vai voltar nem fudendo Vai perder seu web inteiro Pera Como o inimigo ignorou Por um segundo Não, você não vai passar não Você não vai passar passar a vida não Se ela vier em cima de mim, eu vou lutar pra não se corar Vem Vai perder outra XP Outra web de XP Ela nem se assustou Vai, não vai pegar XP não Ela devia ter dado ver faz muito tempo, velho Vem Beleza, puxei o dela Só pela minha ult Não tá bem lowlife Um pulo que mata ela Pode acertar o pulo, né? Que é muito fácil de gibrar Tô fazendo só isso Agora Agora tá se coelhando pra caralho Vamos vim ter pirocada, vai Toma essa pirocada Vem Vem, monstro Quero fazer aquele head Pau Some daqui Meu Que é o Jim bravo da porra Meu Deus Vamos ver pro buff Não quero gastar isso aqui porque quero roubar o blue dele, rapidão Acho que eu posso upar a minha 3 Minha ult Ele perde a attack speed mas Quando der ult ele Tipo, ele para e tacou Ah Ele ultou Que susto Achei que já tava pertinho de mim Meu Deus do céu Vou fazer thorns pra cortar Não vai cortar o healing dele da 1 Mas vai rebater dando nele, né? Ele deve fazer ou um phantom ou um thorns também Thorns contra o Odin não vai ser muito efetivo Agora tô com 30 de cooldown Odin sem cooldown é muito chato Com cooldown ele fica muito melhor de jogar Porque, né? Tem um pulo mais frequente Vem, 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 vem Entra da cor Não, 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 não Vem, não, vem, não Respira Respira fundo Respira fundo na vida Não é tão foda O que que eu ganho com isso daqui? Ah, muita duração do slow Que não é muito efetivo Porque, né? Ela fica imunezou Manda as aranha, vai Acho que o meu pulo só já limpa aí Ah Calma, vagabunda Acho que eu vou tentar o seu vagabundo Como você pode matar ela agora, né? Tô falando sem shield mesmo pra cada ela vire em mim Eu uso o meu shield Preciso de baler logo, velho Sem brawler vai ser foda Ah, não consigo entrar naquela torre Porra lá Essas araninhas grudam em mim Eu não vou me alcançar essa paradinha Não vou me alcançar essa paradinha Vou fazer anti-healing logo, mas não dá Vou fazer Titan, só que esse healing tá muito chato Eu faço isso Posso fazer isso Posso fazer isso E algum ataque speed, velho Posso fazer a Zeke em vez de fazer Titans também, né? Acho que pode ser mais interessante Até uma left pode ser bom quinto Tipo, ela não vai fazer anti-healing contra o Odin Nem fudendo, né? Então Pode fudir, ele faz muito barulho nas escasas dele Ah, não jogou pra trás o vacabunda Não tem um Brawler ainda, então ela vai ficar se curando full life toda hora Esses araninhas eu posso colocar mais de boa, pra pular Se cura muito com essas 2 delas, velho É foda Sem o Healer, eu falo que você vai dar a cara tranquilamente Para de andar de modo aleatório, cara Ok, Thorne desechou o dele Por nada Ai, papai, fez merda Obrigado, Wave Tancar por mim Ah, eu toquei ainda Pula A saraninha errou em mim Corre, cuzão Corre, Odin Obrigado É, caralho Foda o attack speed, vai É tão estranho jogar Jardim attack speed, só que É o jeito de ganhar esse matchup Porque eu não vou conseguir boostar ela com skill no late game Tem que ser na borduada, na cabeça mesmo Dito pro lado aqui Perdi a Weaver lá por causa do pulo Puro do gato Vai ser longa, né, provavelmente Assim que ela fechar a build, ela ganha de mim automaticamente Literalmente Automaticamente Vai catando a pressão de frente Para de andar igual uma perereca Pelo amor de deus Ela tá lagando minha tela ali Como que eu vou levar a torre dela agora? Um pouquinho de attack speed já fica que está, hein, Odin Será que... não... não sei o que isso não é, mas eu consigo fazer o boi, talvez Vamos ver A parceira do Odin é meio nude aqui, né Só é ult pra quando eu estiver fugindo da porra, alguma coisa tipo A parceira do Odin quando o inimigo ou aliado morre, o que não tem nesse modo de jogo Ai, também essa porra ainda Mas pode ser troll Não venha pra cá, meu amigo Não venha pra cá, muito obrigado Fazer a Az, vai Fazer a Az, só que não tá pronta Não vou ficar esperando aqui, não Vai ser bom a Az pra eu ter um sustainzinho lá na frente da torre dele Odin de Az é muito troll, velho É tipo uma coisa que eu só faço no duel Nunca fiz em outros modos Quer brincar? Quer brincar? Quer brincar essa piranha? Tem left shield também aqui, ó, minha vida subindo Troca! Vem! Não tinha na torre, achou que eu tava lá ainda Eu ia fazer o red, mas caguei com o red O que importa é levar essa parada aqui Tenho 30 segundos, acho que eu consigo levar Fala que agora ela com o red vai ser difícil Eu vou trocar com ela, né Mas vai ser mais difícil ainda Adivinha? Ela farmar wave de fogo Fear is not an option Nice Boa meta, boa não Boa frase de efeito Odin Agora é só esperar a wave de fogo chegar e ver ela sofrer pra limpar a wave Eu queria o blue mesmo, queria ficar full cool não Obviamente Agora eu faço o exec Se bem que esse ataque speed já tá bom, velho Na real Vou esperar o blue aqui Vai ser bem que chato lá, porra Vai se tá vomitando Despertando os bane Decidi fazer tidis que eu senti que o ataque speed tá bem tranquilo, velho Não tô precisando trocar tanto Agora que ela fechou o item de ataque speed Pode ser que mude Preciso trocar a blue se precisar Tô bem na vantagem, 19 vai tá 15 Essa hora de fogo eu vou ser limpo de graça A próxima não Vem, punk meu queixo, tua vagabunda Vem, filho da puta Vem, filho da puta Vem na mão Vem na minha oase Ah Ah Morreu pra Tornos? Foi pra Tornos que ela morreu? Foi pra Tornos Que susto, velho Achei que eu morri com o pulo dela Você tá GG Só pra precar o som de eu morrer ali Ah velho, o cara já tá nascendo Vai tomar no cu também, né Corre, cuzão Corre, a aranha tá vindo A aranha tá vindo A aranha tá vindo de pau dura em cima de mim Não sei o quanto o asa me ajudou Mas deve ter ajudado alguma coisa Eu queria que ela me seguisse Porque o titã dele ia apanhar Mas eu não sei se eu consegui sair, viu Eu tinha uma ult ainda, né Talvez sim Talvez sim Talvez não Ah, build vou manter essa aqui por enquanto Tá dando certo Qualquer coisa eu troco a botinha Pelo ataque speed Ou o brawler pelo... Como é que chama outro item anti-hearing lá? O toxic blade Não O item... O nome do item é tramontina Não é toxic blade Caralho, tá muito rápido pro resto A ult dela já A ult dela vale mais que a mim Pelo motivo dela ter cooldown mais alto E que agora no nível que ela tá Talvez o cooldown já tenha abaixado bastante Você conseguiu dar GG quando a gente tem montão desativado? Quer brincar? Quer vir na mão? Quer vir na mão essa piranha Olha o retitão Pow pow GG Ô fênix Não nasceu não Na hora que eu quero dar meu ggzom Mais gestudo aqui Vídeodinha Não foi Brasil ou Alemanha dessa vez Mas deu bom Acho que o melhor desse cara Foi fazer transcendência na arachnum Tipo WTF Quem fomei na arachnum Que estiver assistindo fala aí Transcendência é bom? Ou é uma merda? Então é isso Deixa o seu like Se inscreva no canal Até o próximo vídeo que é de Osiris Falou! Tchau! Tchau!